E aí, galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez, rapaz, vamos aqui no Hungry Shark Evolution, tô com esse mostrão aí, Luminite, e nós vamos participar do evento dele, tá, rapaziada? Esse eventozinho aqui, ó, tá maneiro, apesar que eu já tenho isso daqui, mas eu quero buscar o quê? Geminha, né, galera? Geminha, tem que participar pra conseguir gema, tá, ó, galera? Ó, como o máximo de invasores, tubarões que você puder em uma única partida usando o Luminite, tá, rapaziada? Beleza, vamos pegar aqui a nossa coletinha aqui, rapaziada, 20 geminhas, Eu vou ter que assistir o videozinho aqui pra poder pegar 40, tá, rapaziada? A gente, pô, aumentar aqui, ó, pra 694, valeu? Ó, 694 geminhas aí, rapaziada, é isso mesmo, beleza? Vamos lá, ó, vamos coletar aqui as paradas aqui, ó, descubra quais tubarões, tá, maneiro? Beleza, vamos receber aqui, ó, premiação, vamos receber aqui, premiação aqui, ó, show de bola, beleza, temporada em dois dias, esta temporada de invasão termina em dois dias, hum... Vamos lá, rapaziada, vamos lá jogar, caraca, rapaziada, vou falar uma parada pra vocês, tá? Postei um vídeo hoje, insano, insano, no canal novo, rolou uma briga, rapaziada, o tubinho, o tubarão quase deram na porrada. O que que aconteceu, rapaziada? Nós fizemos uma invasão onde nós assaltamos um banco, tá? Tá? Estouramos um carro forte e teve briga na hora de repartir. Aí rolou até um desafio, tá, rapaziada? Rolou um desafio. Então vai aí, primeiro link na descrição, tá, o canal novo tá esperando vocês lá. Tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Se vocês não viram também o do assalto ao banco, vai tá na descrição também vocês assistirem, beleza? Então vambora aqui, rapaziada, vambora aqui pegar tudo aqui, molecada! Isso aí, moleque, isso aí, ó, já peguei um aqui, ó, boa, não peguei, não peguei, peguei agora, peguei o irmão, tá, rapaziada? Peguei o irmão, é isso aí mesmo, aquilo não tem tempo ruim não, tá? Show de bola, ó, uma outra paradinha aí, vocês que estão querendo dinheiro pra investir no jogo, aí tá chegando a atualização. Estão querendo comprar as paradas aí, rapaziada? É o seguinte, vocês vão aí, baixar aí no primeiro, no segundo link da descrição, o Kawaii, beleza? Vocês vão clicar ali, vai pra Play Store e na Play, opa, tem outro aqui, ó. O que vocês vão fazer na Play Store, galera? Na Play Store, pega aí, cara, só pegamos um, só um. Na Play Store vocês vão baixar, vão instalar e vão entrar no aplicativo. Entrou no aplicativo, caraca, eu tinha que ter tirado essa boia, galera, tinha que ter tirado essa boia, esqueci. Entrou no aplicativo, cadê ele? Cadê ele? Pega ele, boa, tuba. Tem dor, galera, tem dor, tá difícil aqui, ó. Matei os dois. Entendeu? Clicou no aplicativo, fez o procedimento todinho ali, fez o registro e vocês vão clicar no link. No link não, já tá, rapaziada. Vocês vão clicar no bonequinho do perfil de vocês, tá? Aí ali vocês vão clicar em... Caraca, eu esqueci, cara, tô bugado aqui, rapaziada. Botar o convite de referência, é isso aí, convite de referência. Vai colocar meu convite pronto, é bingo. Vai tá ganhando 12 reais, tá, rapaziada? 12 reais, vai colocar o meu código lá. E se você chamar, opa, explode, explodir. Não explode, explodir, não mata ele, tá, galera? Explodir, não mata ele. Pega ele aí, ó, beleza, tá maneiro. Tá geral jogando, eu tô achando que isso daí tá... Tá estranho, rapaz, que é só ele, tá vendo? Pegar os invasores só ele ali, tá maneiro. Show de bola, moleque. Show de bola, tuba. Explode tudo aí. Vambora, pega aí, ó, sobe aí. Caraca, ele é muito ruim. Na moral, vou falar um negócio pra vocês. Ele é ruim demais, cara, ele é ruim demais. O inscrito colocou, tuba, quando você toma um ataque, a boia te joga pra longe. Então, rapaziada, é isso aí mesmo, tá? Com essa boia aqui, ruim da porra, ela te joga pra longe. Então não use mais essa boia, tá, galera? Não use mais essa boia, porque não vale a pena, tá? Use aquela outra lá de... De sugar as paradas. Olha lá, olha lá, que ele faz com a gente. Olha lá, olha lá. Gente, ele é muito ruim, mano. Daí, na moral, tem que respeitar, cara. Ele é muito ruim. Cara, é muito ruim de controlar ele, cara. Não dá pra ficar apertando o tubo nele, ó. O tubo tu aperta uma vez só. Consegui uns cinco. Aqui é só pra poder participar da parada, tá, rapaziada? É só pra poder participar da parada aqui, ó. Show de bola. Vambora, pega tudo aí, tuba. Ih! Outra coisa importante, galera. Clash Royale no canal, hein? Voltei a postar Clash Royale no canal aí, ó. Vamos ver até quando, tá, rapaziada? Até quando a gente vai postar o Clash Royale no canal aí, tá? Porque tá pegando poucas views. Qualquer jogo que eu jogo aqui no canal, pega poucas views. Será que é culpa do YouTube? É culpa minha? Ou é vocês que não querem jogo nubo aqui no canal, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí se é vocês que não querem jogo aqui no canal. Tá maneiro. Peguei aqui, ó. Show. Vamos com oito, tá, galera? Estamos com oito aqui, ó. Ih! Moleque! É loucura, parceiro. É loucura. Vamos lá, vamos lá. Opa, opa, open, tuba. Oba, oba, oba. Respeito, tuba. Peguei aqui, ó. Boa. O ruim é isso, galera. O ruim é isso, ó. Na moral. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Parece que tá contra a correnteza aqui, ó. Eu acho que tava, hein. Acho que tava. É que essa parada dele de ficar com o chifre assim, ó. Me ferra, galera. Me ferra. Não consegui me adaptar a ele com essa parada aí do chifre, tá, rapaziada? Ele é bom, mas, ó, quando você aperta o turbo, ele te lasca, cara. Aí desanima. Eu nunca vi isso. Beleza? Eu nunca vi isso. Explodir tudo aqui, ó. Febrinha de ouro aqui. Vai ficar bonito aqui, ó. Show. Só que tem oito invasores aqui. Parece que não tem invasores no jogo, tá, rapaziada? Tá maneiro, ó. Oito invasores aqui, ó. Cadê os outros? Cadê os outros invasores? Cheguei aqui uma baleia aqui, ó. Show. Não era invasora. Tá maneiro. Explode aí, ó. Uhul, moleque. Aos pouquinhos que tá indo, galera. Aos pouquinhos que tá indo aí, ó. Tá maneiro. Boa, boa. Aqui, ó. Outro invasor aqui, ó, galera. Ó o outro invasor aqui, ó. Outro invasor aqui, ó. Boa. Nove, galera. Nove invasores. Vambora, rapaziada. Peguei aqui, hein. Mais alguém, galera. Mais alguém. Acho que aqui tem, galera. Acho que aqui tem, ó. Esse aqui é do jogo mesmo. Vou até deixar ele pra lá, tá, rapaziada? Vou até deixar ele pra lá. Vambora. Pega ali, ó. Peguei outro aqui, ó. Dez invasorezinha, ó. Dez invasores. Vambora. Ih, moleque. Aí sim, garota. Aí sim. Vambora. Pega tudo, tuba. Pega tudo. Opa, opa, opa. Eu tô olhando pra lá, galera. Tô vendo alguém na janela ali, fazendo alguma coisa ali. Eu fiquei bolado, né, galera. Fiquei meio bolado aqui na parada aqui, ó. Tá maneiro. Peguei aqui, ó. Vambora. Caraca. Passei igual uma fecha. Tá louco, rapaziada. Tá louco. É isso aí. Cara, só em você participar, você já ganha gema. Então, não precisa você ficar igual louco no jogo. Mas o negócio aqui é vocês estarem ganhando gema, tá, rapaziada? Essa é a dica que eu dei pra vocês aí, ó. Beleza? Vambora, rapaziada. Vambora. Pega tudo aí. Opa, 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 hein, galera. Opa, opa, opa. Ih, moleque. Aí sim, garota. Aí sim. Pega aí, tuba. Pega aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudinha. Massacra aqui, ó. Massacra aqui, ó. Boa, garoto. Boa. É assim que eu gosto, galera. É assim que eu gosto. Vambora aí. Hi, hi, parceiro. Tá doido, malandro. Tá doido. Pega tudo, tuba. Pega tudo aí, ó. Pega tudo que tu é carne de pescoço, hein. Tu é carne de pescoço. Explode aí, boneco. Boa, rapaziada. Ó, não esquece, hein. Opa, aqui, 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 aqui. Aqui, peguei já. Não esquece, vai no meu canal novo lá, galera. Tá, foi assaltar banco, mané. Que assaltar o banco, hein. Tá maneiro. Peguei aqui, ó. Explodi, show. Se tiver que... Ah, ele tava aqui pra baixo, ó. Ele corre, tá vendo? Como é que ele corre? Mas não deu pra fugir mais, não. Fugiu até quando deu. Até quando deu, fugiu. Mas eu te peguei. Eu te cacei. Eu fui até o inferno das profundezas do mar. Caçar ele, rapaziada. Não deixei passar, não deixei passar nada. Vambora. Pega aí, tuba. Pega aí, ó. Explode aí, ó. Boa, garoto. Boa. Cara, só peguei 11, cara. Que que é isso? Tem coisa errada aqui, não, rapaziada? Só 11? Deixa aí, qual recorde de vocês aí, galera? Deixa aí, qual recorde de vocês aí, ó. Tá maneiro. Beleza, show. Explodi aqui, ó. Ele a gente não consegue pegar com a explosão, tá? Não consegue. Se correparei, beleza? Correparei aí, ó. Peguei aí, ó. Boa, show. Pega o baleão aí. Caraca, triturei o baleão, hein. Triturei o baleão aí, ó. Vambora, tuba. Vambora. Passa pra cá. Isso aí, ó. Cadê? Cadê? Pega eles, moleque. Pega eles. Hi, hi. Vambora, molecada. Isso sim, garota. Isso sim, ó. Ah, garoto bom. Boa, 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 boa. Isso aí. Pega tudo, tuba. Pega tudo. Boa, boa. Isso aí, moleque. Não tá mole. Não tá mole. Ih, garoto bom. Como que vão? Explode tudo, explode. Aí, não destrói as paradas, mano. Não destrói pra destruir a parada toda ali. O analógico tá bugando, galera. O analógico tá bugando. Tá vendo? Tá bugando aqui. Às vezes ele dá essas paradas aí no emulador, tá? O emulador é sinistro, mano. O que é que é sinistro? Bora, explode tudo aí, tuba. Explode aí. Vamos pegar esse outro aqui pra gente finalizar, hein. Ele veio pra cá, hein. Ele veio pra cá, hein. Ele veio pra cá. Show. Vambora. Cadê? Cadê ele? Aqui, ó. Tem um dourado aqui, ó. Ah, eles tão fugindo de mim, cara? Eles tão fugindo de mim? É isso mesmo? Que coideira é essa, rapaziada? Cadê eu? Peguei ele. Ah, no ferro. Respeita, parceiro. Respeita. Gol. Show de bola. Explode aí, tuba. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, rapaziada. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui. Eu quero ver nosso rankzinho aqui, galera, ó. Vamos ver aqui nosso rankzinho aqui. Tá marido? Peguei todo mundo aqui. Show. E agora? Quantas geminhas a gente vai ganhar aqui, galera, ó? Só pra ganhar gema mesmo, tá, rapaziada? Cinco gemas, beleza? Depois eu jogo offline pra tentar pegar 10. Valeu, tamo junto e abração. Ui!